Municípios do Nordeste com estado de emergência decretado por conta da seca vão receber nos meses de dezembro e janeiro 77 mil toneladas de milho em grão. O produto está armazenado no estado do Mato Grosso e o serviço de transporte foi contratado por meio de leilão pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O limite de aquisição por beneficiário será de 3 toneladas por mês, ao preço de R$ 23,10 a saca de 60 quilos.